Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo nós vamos instalar e analisar um sistema operacional um pouco diferente daqueles aos quais estamos acostumados trata-se do sistema operacional Haiku que é diferente do Linux BSD que nós temos visto aqui nos últimos vídeos bom, eu estou aqui no site do Haiku e vou explicar um pouquinho a respeito dele antes de mostrar a instalação esse sistema operacional é um sistema operacional open source baseado num sistema mais antigo chamado BOS ele é suportado por uma companhia de mesmo nome, Haiku Incorporated, que fica em Nova York e o objetivo principal desse sistema é ser usado como sistema para desktops você vai encontrá-lo na versão de 32 bits para a instalação esse sistema BOS que eu citei, um sistema mais antigo ele foi adquirido junto com a empresa que o produzia pela Palm em 2001 e foi descontinuado o BOS era um sistema para plataforma multimídia e era competidor do macOS e do Windows na época era um bom sistema, mas acabou não dando certo então a ideia do projeto Haiku é oferecer suporte à comunidade do BOS com um sistema operacional substituto que seja totalmente compatível então o sistema Haiku começou como um projetinho de nome Open BOS há mais ou menos uns 12 anos e por volta de 2003 a organização Haiku, sem fins lucrativos, surgiu eu estou aqui no site deles, que é o haikuOS.org e é aqui que você pode obter todas as informações a respeito do sistema operacional e também fazer o download da imagem ISO para a instalação para isso, muito simples, você tem um botãozão aqui no meio Download It Now Get Haiku Alpha 4, versão Alpha 4, ainda não é a versão final tem o guia de instalação, notas de lançamento, tem as fax, slideshow, tem um monte de coisa interessante aqui para você baixar esse cara, basta dar um clique em Get Haiku e aí você vai para a página de download então a versão oficial, a versão que a gente vai instalar é R1 Alpha 4.1 foi lançada em 14 de novembro de 2012 descendo um pouquinho, você encontra aqui os locais para download são os espelhos qualquer um deles vai funcionar você tem a versão N-Boot, imagem ISO e a VM máquina virtual VMware eu baixei aqui o ISO ZIP só dar um cliquezinho aqui em ZIP, ele vai fazer o download se você preferir, pode baixar também, compactado como TAR-XE tanto faz depois você descompacta a imagem ISO e vai utilizá-la para ou gravar em um CD e fazer a instalação em uma máquina física ou gravar em uma máquina virtual, que é o que eu vou fazer vou utilizar o VirtualBox para a instalação e demonstração do Haiku legal? bom, eu já baixei o sistema então agora eu vou mostrar como é que você cria a máquina virtual no VirtualBox para poder fazer a instalação então vamos lá para o VirtualBox vou clicar aqui em novo vou dar um nome à minha máquina virtual Haiku tipo não tem o tipo dela aqui, então a gente vai colocar Other aí a versão a gente vai colocar também Other Unknown cuidado para não colocar 64 bits clico em próximo memória RAM bom, o site diz que você precisa de no mínimo 128 MB de memória RAM para rodar eu vou colocar 512 MB para rodar legal essa minha instalação próximo agora a gente vai criar um disco rígido virtual criar VDI mesmo dinamicamente alocado e o tamanho do disco o site diz que você precisa de 700 MB a partir de 700 MB suficiente em termos de disco rígido para a instalação do Haiku eu vou colocar um HD de 10 GB virtual e vou criá-lo beleza criei agora eu vou em configurações vou desmarcar aqui o disquete que a gente não vai usar e em monitor eu vou colocar 32 MB de vídeo já é suficiente para ele rodar você pode colocar mais memória de vídeo caso esteja usando uma máquina virtual se quiser utilizar aplicativos gráficos dentro dele para testar tá em armazenamento aqui no CDzinho eu vou colocar o arquivo dele e é esse cara aqui haiku r1alpha4.iso beleza e em rede eu vou habilitar o modo bridge para a gente poder ter acesso a outras máquinas da rede e também para poder acessar a internet então ok e agora eu vou dar o boot na máquina para a gente fazer a instalação do Haiku ok então iniciando posicionando aqui então está aí vai subir o instalador e a gente vai aprender a instalar esse sisteminha veja que ele tem o mousezinho aqui no meio uma mãozinha bom o primeiro passo é configurar o idioma vem em inglês mas nós temos português do Brasil olha que legal tá e o mapa de teclas cliquezinho Brazilian ABNT2 perfeito e vou clicar no botão executar instalador tá tem a versão tem a opção do live CD também se você quiser só testá-lo sem instalá-lo bom aqui a gente tem tem a licença a licença dele é MIT License tem umas informações importantes também então continuar e aqui ele dá um aviso para a gente dizendo que não foram encontradas as partições disponíveis para a instalação tá então a gente vai ter que configurar as partições e inicializar uma delas com o sistema operacional B File System BFS tá então o Haiku utiliza o sistema de arquivos BFS que também é usado pelo antigo BOS e pelo SkyOS que é um outro sistema operacional que a gente ainda vai analisar aqui também tá então vou dar um ok o BFS ele suporta partições de até 8 exabytes com arquivos de até 30 gigabytes de tamanho caro então não é pouca coisa é um sistema de arquivos robusto bom instalar a partir de aqui está o nosso CD que é a minha imagem ISO em known né clicando aqui não aparece nada então a gente vai clicar nesse botão Setup Partitions vou dar um cliquezinho aqui e ele mostra pra mim que eu tenho dois sistemas de arquivos um deles é o ISO 9660 que é o CD e o outro é esse dev disque ata zero master raw 10 giga esse é meu HD então eu vou dar um cliquezinho nesse HD ele mostra todo o espaço disponível tá a gente vai clicar em disco inicializar e a gente tem a opção Intel Partition Map então a gente vai criar um mapa de partições Intel cliquezinho você quer realmente inicializar o disco selecionado todos os dados serão perdidos beleza continuar e aplicar alterações o disco foi inicializado com sucesso ok agora a gente vai em partição formatar com ele selecionado e vamos escolher os temas de arquivos B File System BFS veja que ele também tem a opção NT caso você queira adicionar uma partição NT para fazer sei lá um compartilhamento de arquivos com Windows tá mas você precisa do BFS para poder instalá-lo senão ele não instala então B File System continuar ele pergunta o tamanho do bloco né 2048 é recomendado nome Raico beleza é só clicar em inicializar e aplicar alterações e pronto formatou a partição para nós tá ok agora que a gente já tem um sistema de arquivos criado aqui numa partição só você clicar nesse quadradinho aqui de cima tá para fechar a tela e voltar para o instalador beleza agora a gente vai colocar instalar a partir de Raico 5866 MB em e agora se você clicar na setinha já aparece o disco que a gente acabou de formatar cliquezinho e eu clico em iniciar e agora ele começa a instalação tá bom a instalação não é muito demorada tá relativamente rápida mas eu vou pausar um pouco o vídeo enquanto ele termina essa instalação e depois eu volto para a gente finalizar beleza pessoal então instalação completada agora é só a gente clicar em restart para ele reiniciar a máquina e a gente poder dar uma analisadinha no Raico então vamos reiniciá-lo ok reiniciou realmente rápido tá estamos aqui agora com a área de trabalho do Raico disponível o sistema operacional já está instalado ele está atualizando aqui alguns arquivos beleza gerando algumas chaves SSH terminando a configuração do sistema operacional como eu citei anteriormente né então esse sistema operacional se chamava antes OpenBOS mas eles acabaram sendo notificados judicialmente por entre aspas né violar a marca BOS da Palme com esse nome então acabaram rebatizando o sistema operacional como Raico que é o nome que você vê aqui na tela aqui em cima nós temos alguns ícones clique duplo para abrir os ícones então o primeiro ícone Raico clique duplo é uma espécie de gerenciador de arquivos tá tem acesso às pastinhas do sistema pastinha home etc só clicar nesse quadradinho para fechar o Bbook ele abre um manualzinho provavelmente um kit de programação né para o pessoal que quer aprender a respeito do funcionamento do sistema fechar home é um atalho para a pasta do usuário user guide o guia do usuário então aqui tem toda a informação que você precisa para poder aprender a operar esse sistema fechar tem a telinha de boas-vindas welcome e a lixeira bom aqui do lado direito na parte superior nós temos uma desk bar essa barra superior tá ela é dividida em três partes tá uma das partes aqui em cima é o tracker tá que mostra os aplicativos abertos no momento logo acima nós temos aqui atalhos para a rede uso do sistema som e o reloginho tá opa então dando um cliquezinho aqui nesse item ele mostra aí os aplicativos abertos você pode fechar os serviços os processos abertos uso da memória freds e uso da cpu você pode abrir um terminal daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o terminal e sobre process controller que é o nome desse iconezinho tá um programinha que roda aí no raicô aqui no meio a gente tem as configurações de rede você pode olhar as preferências de rede adaptador o modo DHCP os IPs etc fechar aqui e aqui configurações volume som e também temos o calendário reloginho e na parte superior aqui onde está essa folhinha você tem acesso a um monte de coisas about haiku encontrar preferências do desk bar shutdown você pode desligar o sistema por aqui desligar o reiniciar os documentos e pastas e aplicativos recentes que a gente acabou de abrir e aqui embaixo em applications você tem acesso a todos os aplicativos disponíveis tem um monte de coisa interessante já pré-instalada por exemplo tem uma calculadora desk calc calculadorzinha para você fazer seus cálculos aí no 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 haiku voltando lá em applications a gente tem disk usage devices dispositivos instalador magnify uma lupa correio tem um tocador de mídia tem o bpdf deixa eu abrir esse cara aqui bpdf olha que legal um leitor de pdf totalmente funcional bem interessante o que mais que a gente tem de legal aqui tv web positivo terminal screenshot e assim vai o terminal vamos abri-lo é um terminalzinho para você digitar comandinhos por exemplo ls para listar os diretórios pwd mostra onde você está e assim por diante muitos comandos são parecidos com os comandos do linux mas toma cuidado o haiku não é baseado em linux ele não tem código fonte de linux não usa kernel linux não tem nada a ver com linux é um projeto totalmente diferente ele é escrito a partir do zero e é mais ou menos baseado no bos então vamos fechar o terminal aqui isso e dá uma olhadinha em mais um itenzinho em applications a gente tem web positive esse cara aqui é o nosso navegador é o browser aqui do haiku então web positive totalmente funcional vamos entrar no site aqui bosontreinamentos.com.br funciona perfeitamente estamos aí no site da bosontreinamentos legal tem nossos links nossos vídeos etc só aproveitando a deixa a gente tem aqui um um videozinho de introdução à criptografia que foi postado um videozinho na verdade uma apresentação de introdução à criptografia que foi postada há poucos dias e você pode ter acesso clicando aqui nesse link introdução à criptografia caso você queira se interar um pouco mais do assunto é uma apresentação básica uma apresentação com alguns slides sobre esse assunto só pegando o gancho aqui do navegador beleza bom deixa eu fechar então esse web positivo esse navegador fechando aqui beleza só para encerrar então a gente vai fazer o seguinte clicar de novo aqui a gente tem preferências e aqui você tem vários aplicativos para alterar o modo de funcionamento do seu raico aparência plano de fundo frequência da cpu mouse, locale mapa de teclas então você pode fazer toda a configuração como se fosse um painel de controle aqui do raico por exemplo em backgrounds você consegue alterar o plano de fundo tá esse que você está vendo é o que está aqui e aí se você tiver uma outra imagem png ou um outro qualquer outro formato qualquer você consegue colocar aí como imagem de fundo beleza então é isso aí vou fechar aqui vimos nesse vídeo o sistema operacional raico um sistema bem interessante diferente de tudo que a gente viu até o momento aqui no canal da Boson e que parece ser um sistema operacional bem útil e bem utilizável recomendo que você instale na sua máquina que teste pode ser uma máquina virtual mesmo talvez seja até interessante ter uma maquinha física para dar uma testada um pouco mais longa nesse sistema então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado nos próximos vídeos eu vou obviamente continuar falando muito sobre Linux e sistemas associados BSD etc mas eu também quero aqui no canal da Boson trazer ainda o próprio sistema BOS para mostrar como que ele era o sistema mais antigo original e vamos falar também do sistema SkyOS e alguns outros sistemas operacionais alternativos interessante conhecer beleza enquanto isso aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima